Ai, desculpa. Eu só vim te chamar pra ver se você quer tomar um lanche com a gente. Não. Obrigada, eu tô sem fome. O que que foi? Aconteceu alguma coisa? Pode me falar. Sabe aquele momento que acontece na vida de uma menina que muda tudo? O momento que acontece na vida... Ai, você ficou menstruada! Mãe, fala baixo! Ai, que vergonha! Ai, não, desculpa. É que minha reação foi meio de susto, mas... Mas não precisa ter vergonha, meu amor. Isso é um momento muito especial. É o seu corpo mostrando que tá saudável e que você tá num momento de transição. Ai, você já não é mais uma menininha. Mariana, Julieta, o chá tá esfriando. Bom, eu vou ter que descer. Você tem certeza que não quer comer nada? Um chá ajuda, viu? Não quer? Tá bom. Mãe, não conta pra ninguém, tá? Tá bom. Tá bom. Alô, alô, alô. Ai, amiga, eu acabei de pagar o maior mico. Olha, melhor do que comprar moletom pra ficar escondendo, é comprar absorvente logo. Não, não foi isso. Foi a minha mãe. Ela entrou aqui no quarto e eu resolvi abrir o jogo. Sério, que vergonha. Mas estão bem, né, Júlia? Você que... Amiga? Lívia? Ah, não, travou. Amiga?